Gente linda, hoje o vídeo tá bem especial, tá num cenário diferente E o vídeo de hoje é mostrando a nova casa do Félix Gente, eu vou mostrar pra vocês que casa linda, que casa maravilhosa Ele não mudou ainda Eu tô sendo a primeira pessoa a mostrar aqui pra vocês A casa do meu amigo, que é maravilhosa E eu vou fazer um tour pra vocês Então assim, eu não sei quantas partes que eu vou dividir esse tour Porque a casa é grande, tem muitos detalhes Ele não mudou ainda, ele vai mudar Mas eu pedi pra ele, pra mostrar pra vocês Eu não vou mostrar a fachada da casa, tá? Eu vou mostrar só a parte interior, ok? Pela segurança do meu amigo Então eu vou começar mostrando a parte dos jardins, da piscina, área da churrasqueira, quintal E o primeiro andar, tá bom? Então aí o segundo e o terceiro eu mostro em outro vídeo, ok? Então acompanha aí, clique bastante em gostei se vocês gostam de tour Se vocês quiserem ver depois a casa decorada, arrumada, eu vou ajudar ele a arrumar Enfim, vai ter muitos vídeos legais por aqui Então vamos ficar com o primeiro vídeo da casa nova do meu amigo Félix Essa blusa enorme dele, porque eu estou com frio Eu estava gravando outro vlog pra vocês E aí acabamos fazendo compras e viemos pra cá Então eu vou mostrar pra vocês aqui a parte da casa, tá bom? Estou aqui na parte dos jardins Que lógico que vamos ter que trazer um jardineiro Pra organizar toda essa parte aqui da limpeza Já tá no finzinho da tarde, tá? Então aqui é a área da piscina Aqui temos uma piscina maravilhosa Temos um jardim Temos árvores com frutos Não sei nem o que, acho que é cereja Não, acho que é pitanga Não sei o nome Mas enfim, temos aqui Esse jardinzinho Aqui temos a piscina Gente, o que eu achei lindo é que a casa do Félix é toda cinza e branco E eu amo, vocês sabem, né? Eu amo essa paleta de cinza, branco, rosa, preto Eu adoro Aqui tá a piscina É uma piscina grande Tá? Aqui tem essa parte rebaixada Que a água também chega aqui E aqui Temos um ofurô Aqui desse ladinho, ó Que tudo tá saindo Aguinha, enfim Aqui é bem legal essa área aqui Que é a área da piscina Aqui temos a garagem E aqui temos áreas da churrasqueira Eu gostei muito Do teto, do forro, assim Com essas madeiras brancas Com esses pendentes Eu achei bem legal Aqui é a área da churrasqueira Tem forno Deixa eu acender aqui a luz Não sei onde acende Então, tem essas luzinhas assim, ó Já tá anoitecendo Mas enfim Dá pra mostrar aqui pra vocês de boa Tá tudo sujo, gente Como eu falei A moça vai vir amanhã aqui A funcionária do Félix Lavar, tá? Essa parte daqui Aí aqui temos armários Já veio tudo com os armários Ó, tem bastante armários planejados Tem a pia aqui, ó Tem um nicho ali que pode colocar um microondas Tem a parte do forno A lenha Fogão a lenha Que eu acho bem legal Aqui a churrasqueira E aqui Esta bancada Maravilhosa Que aqui pode colocar Umas banquetinhas Pra fazer um churrasco Com os amigos Logicamente que eu vou estar aqui Nesse churrasco Vamos lá aqui Eu vou mostrar pra vocês Aqui é a rampa da garagem, tá? Aqui a gente tem Um interfone Aqui embaixo Deixa eu mostrar pra vocês O que tem aqui Aqui Tá trancada essa porta Essa porta aqui tá trancada Não sei o que que é Mas aqui É um quartinho Um depósito De produtos Que pode colocar produtos pra piscina Enfim É um Um quartinho Que provavelmente É a parte de baixo da escala Que fica aqui Que fica aqui Na garagem Aqui temos Um banheiro Um lavabo Bem bonitinho também, ó Bem gracinha É toda acabadinha Aqui a casa, ó Um lavabo Temos espelho Temos espelho Tô com essa jaquetona Que é a jaqueta do meu amigo Que tá muito frio aqui Enfim, ó Aqui temos um lavabo Né? Quem quiser usar piscina Tá aqui na churrasqueira Tem um lavabo Aqui tem essa porta de correr Que eu vou lá pra frente Da casa, tá? Que aqui tem a escada Que é da lateral da casa Que leva pra frente lá Da parte Da frente da casa Então eu vou subir aqui As escadas Todas tem essas luzinhas Maravilhosa Assim que ilumina Dá um charme A noite, né? Eu gosto bastante Aqui temos a porta Acredito que essa porta Que seja da cozinha Mas eu vou entrar Pela porta da sala Aqui na frente Temos jardins Não vou mostrar a fachada Tá, gente? Pelo segurança Do meu amigo Mas aqui também Temos jardins Plantinhas Ó Que lindo E agora Vamos entrar aqui na sala Gente É uma graça A casa do meu amigo Aqui a porta Olha aqui tudo É mansão, gente Aí aqui, gente Já veio com esse aparador lindo E com esse espelho redondo Que, gente É de muito bom gosto E tudo aqui Isso aqui é papel de parede, ó Que tudo Parece um linho azul Eu achei de extremo bom gosto Esse detalhe Você não achou, amigo? Eu achei assim Que é tudo assim E um charme mesmo Ó Aí aqui é a sala De jantar Então já tem Um lustre Maravilhoso Aqui, ó Tem esse detalhe É... De papel de parede Enfim O teto Já tem tudo assim, ó Tudo acabadinho Tudo lindo É muito lindo, gente De verdade É muito lindo Aí aqui Aí aqui vamos colocar A mesa de jantar dele Que é bem grande Bem bonita Aqui, nessa parte É um jardinzinho De inverno, ó Que também vai lavar A moça vai lavar tudinho aqui A funcionária dele Vai deixar bem bonito Já tem até um coqueirinho aqui Enfim Porque eles fumam, né? Os meninos Aí já pode fumar aqui Olha que lindo Que é Deixa eu fechar aqui A porta da sala Ó Pra vocês terem Uma noção Ó Que coisa mais linda Aí aqui Bem de frente, ó Tem outro espelho Pensa só É uma casa De um leonino O que que o leonino gosta? Espelho, né, gente? Pra gente se ver Aqui Aí tem um degrauzinho Que você desce E aqui vai ser a sala De estar Então tem aquele sofá Maravilhoso Que eu ajudei ele a escolher Lindo A gente vai colocar aqui Lá ele tem rack Tem essas coisas Mas a A casa já veio Com todos esses móveis E detalhes O que eu mais gostei É que É uma casa tão masculina Vocês estão sentindo Que é uma casa assim Cara O estilo do Félix Preto Com cinza Ele adora essas cores Aqui temos Mais uma sacada Onde tem outra área Gourmet Com churrasqueira Pia Gostei Muito, muito Olha que lindo, gente Aqui temos um lavabo, gente Que eu esqueci de mostrar Temos um lavabo aqui Aí aqui tem tudo E aqui Dá pra você avistar A área da piscina Onde eu estava Lá embaixo Fimando pra vocês E aqui Aqui é a porta da sala Né E aqui É a porta da cozinha Mas também tem outra entrada Eu vou abrir Vou entrar pela outra entrada Ó Tanto você pode entrar pela cozinha Por lá Ou por aqui Tá Aqui na sala Tem essa porta Ó Que você Chegou visita Você não quer que mostrar aqui Você pode correr com essa porta De correr aqui, ó Que tudo, gente Então eu simplesmente amei Aqui Desse lado Tem mais um Banheiro Que é o banheiro da funcionária Ó Com chuveiro Tudo certinho Tudo prontinho Espelho Aqui tem uns É Um quartinho Uma lavanderia Na verdade Aquela porta Que a gente passou Que estava trancada É a porta da lavanderia Aqui tem uma lavanderia Só que o Félix mandou Tirar todas essas coisas Porque ele tem As coisas dele Tem armários Que tá com coisas ainda Que ele pediu pra tirar E aqui É um outro quarto Que vai ser um quarto Que ele vai guardar Coisas Um quarto aqui No caso Seria o quarto Da funcionária Tá Mas o Félix Como ela não dorme Na casa Porque ela só vem Faz limpeza E vai embora O Félix vai usar Pra colocar outras coisas Aí agora Vamos para o coração Da casa Que é o que? A cozinha Aqui é a cozinha Que é aquela porta Que eu falei pra vocês Que dá A porta que Pega a churrasqueira ali Entendeu? Aí aqui Temos a cozinha Que veio completa Né amigo Tudo Comprei assim Gente Olha aqui tudo O Félix tem tudo novinho Mas você vai guardar Né amigo Tem fogão aqui Já veio Com fogão Com a coifa Os armários Todos planejados Aqui a pia Aqui o espaço Da geladeira Vai caber a geladeira dele Que é de duas portas Tudo com muito armário Gente Tem muitos armários Pois aqui não tem muita coisa Mas enfim Tem bastante armários aqui Eu gostei bastante Aqui O que eu achei legal Que tem aqui É uma dispensa Olha aqui tudo Gente Tem uma dispensa Bem grande Pra guardar alimentos Enfim Gente O Félix aqui Vai morar sozinho Tá? Essa escada aqui Ela desce Lá embaixo Acho que é para a garagem Deixa eu ver É aquela porta Da garagem Que estava trancada Quem quiser subir Pelaquela porta Que estava trancada É só subir por aqui Tá? Tem escada aqui Meu amor Não precisa de academia Porque a escada É o que mais tem Agora vamos subir Para o terceiro Piso Tá? Segundo piso Terceiro não Segundo Aí aqui Vamos lá para os quartos Aqui Logo que você sobe Você tem uma sala Maravilhosa Que é essa sala aqui Olha aqui Tudo Essa sala Então o Félix tem lá Um sofá preto Onde ele vai colocar aqui Vai ser a sala de TV Tá? A sala aqui Veio também Desse rack Aqui É uma outra Sacadinha Linda também Ó Muito linda Tem bastante sacada Bastante espaço Eu achei A casa grande Mas aquele grande Aconchegante Aí temos portas aqui E portas aqui Vou mostrar aqui Primeiro para vocês Tá? Esse aqui É o quarto Do Félix É a suíte dele Maravilhosa Deixa eu acender Aqui é o closet Olha gente Meu amigo Tem um closet Maravilhoso Tem um closet dele Que tem bastante gavetas Portas de correr Tem esse móvel aqui Que ele falou Que vai tirar daqui Porque esse móvel Tem rodinha Pode circular Tem muitas gavetas Aqui tem um espelhão Maravilhoso Aqui Tem mais armários Armários aqui É o que não falta Gente Aí aqui É o quarto Então já veio tudo Completo Com muito armários Eu vou ajudar A funcionária Organizar Tudo, tudo, tudo As coisas dele Como eu falei Ele é solteiro Sozinho Então assim Ele falou Amiga Me ajuda A organizar Tudo isso aqui Olha aqui tudo Tudo equipadinho Tem ar condicionado Em todos os cômodos Essa cabeceira Não sei se ele vai querer deixar Ou se ele vai tirar Não sei ainda Enfim Tá tudo assim E aqui Tem outra sacada Gente Que tem a vista Maravilhosa Da Piscina também Tá Aqui é mais alto E aqui Essa coisa linda Que eu falei Pra ele colocar Uma cadeira de pásco Olha aqui É um negócio Bem legal Pra colocar aqui Vou levar vocês No banheiro dele Que o banheiro É o auge Olha Esse banheiro Brasil Gente Que tudo, né E eu fico tão feliz Pelo meu amigo Que vocês não tem noção O quanto que eu amo ele Vocês tem noção Sim Porque vocês Acompanham a minha amizade Com ele há anos E eu Tanto que eu tô feliz Por ele O quanto que eu tô assim Agradecida a Deus Por ele tá Sabe Conquistando as coisas dele E ele sabe O grande amor Que eu sinto por ele E gente Olha que tudo Aí aqui Gente Tem um box E temos Uma banheira Maravilhosa Aqui, ó Gente Eu tô filmando direitinho Comenta aqui Pra mim Por favor Tá Caso eu não Estou filmando Bonitinho Vocês querem ver detalhes Deixa aqui Nos comentários Que eu vou estar Todo dia por aqui Ajudando ele Tá Então eu vou mostrando Com calma Cada detalhe Pra vocês Tá É que agora Realmente Eu tô cansada Porque Ficamos o dia inteiro Batendo perna Pra cidade Fazendo compra Olha só agora Que eu consegui Vim pra cá Pra filmar Pra vocês Aí aqui Desse outro lado Tem mais duas Suítes Tá Que são Quartos de hóspedes Amigos Que vêm dormir aqui Ele vai deixar Pra dormir aqui E aqui Que quarto lindo Gente Tem bastante Móveis É um quarto Assim Bem equipado Tá Com espelhos Eu tô amando Essa parte Dos espelhos Eu vou vir pra cá Pra fazer Luquinho Aqui Tem mais Armários Armário de cima Abaixo Gente Muito armário Dá pra guardar Todas as coisas dele Dá pra organizar tudo Aqui É o outro banheiro Coloridinho assim O banheiro Dessa suíte Agora vamos Para a outra Suíte Tá Que é Aqui Aqui É o banheiro Bem parecido Com o outro Tem nichinho Colorido Dá pra ver Dá pra ver Que é um banheiro De criança De princesa Tinha uma princesa Aqui Gente Então tem nichos Dá pra guardar As coisas Falei pra ele Eu quero um quarto Rosa Que é um quarto Mil Brincadeira Gente Não tem nem tempo De ficar Aqui com ele Gostaria Mas minha vida É tão louca Aqui ó É o outro quarto De hóspede E tem cama Até que puxa E tem bastante Armários Planejados É o que mais tem Tem bastante Móveis E o legal Dessas portinhas Aqui ó Elas abrem Todas elas abrem Dá pra guardar Bastante coisa Enfim Gente Linda né Fala a verdade Um luxo A casa do meu amigo Descer aqui Estou com a cindelinha Que ele me deu Porque ele me enche De presentes Deixa eu descer Aqui Pra finalizar Com vocês Eu achei a casa Assim Grande Mas ao mesmo tempo Muito aconchegante E é isso Meus amores Deixa eu filmar Aqui Eu espero Que vocês Tenham gostado Do vídeo Se vocês Querem vídeos Assim Por parte Mais detalhado Com mais calma Deixa aqui Nos comentários Tá bom Que eu gravo Pra vocês Se vocês quiserem Vídeo Eu vou fazendo Vídeo Conforme eu for Ajudando ele Aqui a organizar Arrumar as coisas Eu vou mostrando Pra vocês Ok Eu espero Que vocês tenham gostado Um grande beijo Fique com Deus E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau